Oi gente, tudo bem? Olha, nós estamos chegando aí no final de 2019 e eu tive dando uma olhadinha nos dados estatísticos e demográficos e econômicos do município de Terezina, nossa capital, e o IBGE estima que Terezina tem aproximadamente 864 mil habitantes. É uma cidade que é vocacionada para atividade comercial e para atividade da prestação de serviços, nós temos notadamente os serviços de saúde, nós temos um polo de saúde bastante desenvolvido em nossa capital, que atende não só o Piauí como os estados vizinhos, e prestação de serviços na área educacional. Nós temos grandes instituições privadas de ensino, quer seja na educação básica, quer seja na educação superior, que atrai gente do Piauí inteiro e de estados vizinhos. Mas ainda assim, Terezina é uma cidade, de acordo com esses mesmos dados do IBGE, que possui um nível de empregabilidade de apenas 35% da sua mão de obra economicamente ativa. Isso mesmo, apenas 35% dos terezinenses que estão aptos ao trabalho é que conseguem ter emprego formalizado. O restante vive de bico. E você deve ter percebido que nas ruas da cidade cresceu muito a quantidade de pessoas que vendem café com bolo, que vendem ovos, ou que fazem alguma atividade caracterizada como bico para auferir algum tipo de rendimento. O ano que vem é ano de eleição municipal. Nós iremos eleger um novo prefeito e iremos eleger vereadores. Fique atento aos candidatos que irão aparecer, suas propostas e procure identificar quais desses candidatos conhecem essa realidade e que fundamentalmente apresentam propostas e possuem compromisso para tentar melhorar esses indicadores de nossa cidade. Desejo a todos um feliz 2020. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.